Telecine, lançamentos e clássicos, o canal de cinema que vale por dois. Prepare-se, sua televisão vai virar cinema. Telecine 93, um ano inteiro com a emoção dos grandes sucessos da tela. Ação de tirar o fôlego. 2, o retorno. Com Michael Keaton e Michel Piper. A gangue brutal. Coração de caçador. Mentes Bell, a fortaleza voadora. Tango e Cash, com Sylvester Stallone e Kurt Russell. Acima de qualquer suspeita, com Harrison Ford. Bruce Willis, Danny Moore, pensamentos mortais. Frankstein. Hilton Hawk, o falcão está à solta. Doce Inocência, Matt Dillon e Madonna. Os Eleitos, a história da conquista espacial. Robert De Niro, Ray Liotta. Onde são os companheiros. Histórias sem fim. Todos. Rookie, um profissional do perigo. Com Clint Eastwood e Sônia Brata. O último Boyz Corp. Marcas de um passado. As histórias que marcaram o público. JFK. A pergunta que não quer falar. Com Kevin Costner. Faye Danoway. John Mantenha. Defende na América. Sonhos de Akira Kurosawa. Os Cintos do Poder. Os Bastidores do Kremlin. De Volta a Lagoa Azul. Deborah Winger. John Maltabe. Subiu Celci no Process. John Hamm. John Hamm. Joe Encontra o Vulcão. A Fogueira das Vaidadas. O Rei do Mundo. Mario Strait. Um visto para o céu. Danny DeVito. E Jogory Beck. Brincando com o dinheiro dos outros. Em busca da vitória. Com Matthew Moulding. Nas mais deliciosas comédias. Do Jovem Einstein. Bingo. Michael J. Fox. Doutor Hollywood. A Malandrinha. Com James Belushi. Gifty Alley. John Travolta. Olha quem está falando também. Direto do Circuito dos Cinemas. Longa-metragem inéditos. Em fase de legendagem. Do mais. Os clássicos de todos os tempos. Diretores. Astros e estrelas inesquecíveis. Na obra de William Shakespeare. Henrique Quinto. Com Laurence Olivier. A Bela e a Pera. Orfeu. O Melhor de Alfred Hitchcock. Fato Sinistro. O Homem Errado. Do Mundo Nada Se Leva. James Stewart. Dirigido por Frank Capra. Hello, Covey. Tênis Ini Noventa y Três. Tênis Ini Noventa y Três. Telecine. Lançamentos e clássicos. O canal de cinema que vale por dois. Tênis Ini Noventa. O Homem E Três. Let me tell you something, Missy. A accountancy is filled with hardship. It's nothing but sacrifice. Hey, if you wanted something easy, why don't you become like a dental hygienist or a car rental person? Somebody's loud and opinionated. You mess with my mother, you mess with me. Mamãe, interpretada por Chris Talley, tem problemas no trabalho. Papai, John Travolta, encara o mau humor da família dela. He's a slob, he's belligerent, he has the earning capacity of an illiterate immigrant. But I'm not going to say anything if that's what you want. Nasce a pequena Julie. First, a lousy birth, and now this. He's life sucks. E o irmãozinho Mikey se sente muito importante. Welcome to the outside. I'm your big brother, Mikey. I'm going to be in charge of your life for the next two or three years. Smacking you around, getting you in shape, teaching you things. Anything you need, don't be afraid to ask. Who's this asshole? What's that? Oh, God, I can't watch this part. Oh, my God! Schwartz does it, too? Hurts just a little? Will this pain ever go away? Maybe it will. Maybe it won't. O filme está na programação de março do Telecine. Antes de olha quem está falando também, chegar à sua tela exclusiva, curta um pouco da charmosa Julie. When I have a brand new hairdo, with my eyelashes on and curl, I float as a clown, hairdo, I enjoy being a girl. Olha quem está falando também, em março no Telecine, o seu canal de cinema. Um alpinista se encorda em um abismo, uma nave no espaço sideral, um passeio arriscado sobre as luzes da cidade. Bill Messa filma estas cenas espetaculares de um jeito mais simples, com uma técnica que ele aperfeiçoou. A Introvision. Este nazista, por exemplo, não está nesta sala enorme e sim no estúdio da Introvision. Sua imagem e movimento foi misturada com a foto antiga de uma sala. E estes garotos correndo no palco da Introvision podem até não parecer muito emocionantes. Mas depois que a cena é montada com a imagem de um trem, vira a sequência mais dramática de Conta Comigo. Essa técnica permite a Bill Messa explodir uma cidade em segurança ou deixar pessoas penduradas em ribanceiras. Embora as cenas sejam normalmente filmadas em grandes locações, Bill pode também criar o cenário na Introvision. Esta cavera, na verdade, não é o que parece. Para criar miniaturas como essa, Bill lidera uma equipe que constrói casas espaçonáveis em mesas de carpintaria. Sai bem mais barato do que construir em tamanho natural. E a economia é fundamental nas produções cinematográficas. Alguém tem que responder esse problema. E a Introvision tem um grande impacto no tamanho e no escopo de escopo. E a Introvision pode trazer uma salvação considerável. Bill cria imagens espetaculares a preços fantásticos, mas é um homem comum. Ele é um homem muito quieto. Mas eu o considero tão conhecido como o homem tem no campo de artes visuais em esta cidade. Às vezes é um trabalho muito difícil, obviamente, você trabalha muitas horas para criar o que você quer ser o melhor que você pode fazer no escopo. Eu acho que criar e dirigir pessoas em situações que são, eu acho, inusualmente, é uma ótima coisa para ser capaz de fazer. Somos milho de Hollywood. Nas trilhas da selva africana, dirigir um filme de aventura pode ser uma aventura ainda maior. Clint Eastwood. Coração de caçador. Aguarde. Telecine. Cinema sem cortes. E o disco com som original. E com legendas. Filmes completos, sem intervalos comerciais Telecine, lançamentos e clássicos, o canal de cinema que vale por dois O cinema está repleto das mais horripilantes criaturas, às vezes tão abomináveis que chegam a beirar o cômico Nos filmes de horror há monstrengos para todos os gostos, do mais sutil ao mais apelativo Atenção, estas cenas não são recomendáveis aos corações mais fracos Quanto aos outros, que se divirtam ao som de Ghostbusters do filme Os Caça Fantasmas Não são deixadas em contas O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?